E aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo descontraindo aqui porque depois da divulgação dos dados financeiros do quarto trimestre de 2015, a comunidade do Windows Phone entrou em estado de colapso depois de ver a drástica queda na venda de smartphones Lumia nesse período. Mas será que isso não era de se esperar? Se há pouco tempo atrás o sistema estava batendo recorde de vendas, dessa vez houve uma queda de 53% na venda de smartphones nesse período. E para completar isso, apesar de novas empresas estarem investindo na proposta de apps universais, trazendo diversas novas aplicações para a plataforma como um app universal, outras empresas já começaram a anunciar o encerramento do desenvolvimento de suas aplicações para a plataforma, como foi o caso do desenvolvedor do WeChat, que inclusive fez duras críticas sobre as atitudes da Microsoft. Desde a carta do novo CEO da Microsoft, que anunciou suas mudanças e reestruturação no setor móvel, que inclusive balançou muito as coisas, a Microsoft que antes tentava ser uma competidora no maior estilo Samsung, lançando aparelhos atrás de aparelhos, alterou seu rumo para uma estratégia mais racional. Vamos recapitular aqui porque atualmente os usuários estão frustrados pelos seguintes problemas na plataforma. Primeiro, a demora na liberação oficial do Windows 10 Mobile, que consequentemente atrasa ou atrasou novos lançamentos de aparelhos da linha. Atraso da liberação da Cortana em novos idiomas para o México e Brasil, prometida para o final de 2015, mas até agora não tem nenhuma data definida. Demora no lançamento de aplicações universais, prometida desde outubro, como o Facebook, o Message e o Instagram. Lançamento de novas funcionalidades, além de apps em outras plataformas, mas não para o próprio Windows Phone. Como foi o caso do teclado curvo para o iOS. A falta de um smartphone intermediário competitivo, como o Lumia 750 e o Lumia 850, que consequentemente fez as vendas de smartphones caírem, porque são esses os smartphones que mais vendem. Design frustrante dos novos carro-chefes, considerado por muitos como feios e mal acabados. E por fim, a ausência de alguns apps famosos, como Snapchat e Clash of Clans. Clash of Clans, por exemplo, é um dos jogos mais requisitados na plataforma. Eu tenho recebido diversos comentários nos meus vídeos no YouTube, nos artigos do site. Snapchat nem se fala, principalmente para o público adolescente, da faixa de idade de 15 anos. Enfim, tudo isso levanta uma pergunta. Será que o Windows nos smartphones ainda é importante para a Microsoft? Mas é claro que sim, pessoal. E a maior evidência disso são os apps universais, que nada mais é que todo o ecossistema criado pela Microsoft. E esse ecossistema não existe sem os smartphones. Isso simplesmente não existe sem o Windows 10 Mobile. Faz todo sentido, não é? Se voltarmos um pouco no passado, em 2014, por exemplo, quando tivemos o lançamento do Lumia 730, Lumia 830 e Lumia 930, que estouraram, fizeram as vendas de smartphones no Lumia crescerem, principalmente o Lumia 730, que vendeu pra caramba. Até hoje ele é procurado, mas dificilmente se encontra em alguma loja online, nem mesmo a loja física da Microsoft vende mais esse aparelho, devido a reestruturação, as mudanças, que antigamente era uma loja da Nokia e agora passou para uma loja da Microsoft. Esses smartphones são elogiados até hoje. O Lumia 830, que levou um design de um top de linha, mas um aparelho acessível, hoje já não podemos dizer que é um aparelho acessível porque ele está muito caro, devido aos impostos do Brasil e tudo mais. Toda essa bagunça que está rolando, crise econômica. Todos os smartphones da atualidade, tanto aparelhos com Android e iPhone, estão super caros agora. Enfim, está super complicado comprar um smartphone top de linha atualmente. Agora em 2015 não tivemos lançamentos empolgantes como tivemos em 2014. O que tivemos em 2015? O lançamento do Lumia 535, Lumia 640 DTV e o Lumia 640 XL, que são aparelhos até que são interessantes. Venderam bastante, mas não o suficiente, não chamaram tanto a atenção dos consumidores como os anteriores. Mas enfim, vamos esperar agora para 2016, ver o que acontece. Só resta esperar mesmo, porque a Microsoft só está errando, errando. Um dia ela acerta. Os recém-lançados, o Lumia 550, a Lumia 950 e o XL, apenas acabaram de chegar no mercado. Ainda não tem um relatório, uma estatística de venda desses smartphones. Aqui no Brasil, por exemplo, eles nem chegaram, nem se sabe se vai chegar com toda essa crise econômica, a alta do dólar, nem se fala. Então, não se sabe se esses aparelhos vão chegar aqui no Brasil, porque o negócio aqui está pegando, parceiro. Outra coisa, a falta de novos dispositivos intermediários e a tímida apresentação do Lumia 550 deixaram, sem dúvida, os usuários receosos para quem busca um segmento mais básico. E para fechar esse parágrafo, com um grande desafio, que é mostrar sua real diferença com a proposta do seu novo sistema operacional, a Microsoft sabe que ainda há altos e baixos, até que seus objetivos sejam alcançados. Bom, pessoal, vocês provavelmente vão querer saber minha opinião sobre tudo isso. Eu, particularmente, não utilizo um smartphone de outra plataforma, desde o iPhone 3GS e o Xperia Neo. Eu não costumo utilizar um smartphone que eu não sinta prazer. Eu sinto esse prazer com o Windows Phone. Se há boatos sobre o futuro ou se existem aplicações que funcionam melhor em outra plataforma, tanto faz para mim. Os que já funcionam nas plataformas e o que, de fato, eu utilizo, já são suficientes para mim. Hoje, podemos dizer sim que a Microsoft atende ao mínimo que o sistema operacional pode propor. Agora, com o Windows 10 Mobile, a realidade é muito mais consistente, tudo por conta da integração. É só uma questão de tempo para ver esses trabalhos se concretizarem. Certamente, o Windows 10 Mobile é uma das peças mais importantes da Microsoft para montar o seu futuro. Mas, como sempre foi, os planos da empresa são direcionados a longo prazo. O Windows 10 Mobile é o primeiro passo para o recomeço e não a última chance para um Windows Phone, como muitos pensam. Bom, pessoal, então esse é o vídeo. Eu esclareci aqui tudo o que eu queria passar pra vocês. Então é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.